Música 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 Aí, você que começa em Música É É 4 vezes 2 ribas Entendeu? Já dropa no fit Quem dropa sou eu, ele. Ele conversa. Beleza. Aí eu termino pro 2x e depois já vem um rimando no beat Guiara. Eu rimo assim 3 semanas e ainda tô perguntando pro 2x. Eu sou incompetente. É, às vezes acontece. Aí no caso... É todo mundo que tá pra cima. Levanta a mão! 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 Levanta a mão não! É só pra gritar! Quem quer batalha morre com quem? Precisamos de muito silêncio! Absoluto silêncio! Levanta a mão! 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 4x2, irmão! Levanta a mão! Ok, ok, ok! Aham, aham, ok! Tá pronto? Tô pensando na rima! Tô pensando na rima! Rima de 3! 2! 1! Tô tentando! Eu tava pensando na rima pra bater no camarada, rimar a esportiva, fazer minha levada, mas confesso que eu não consegui pensar numa rima, porque pra ir no cifrar, eu respondo sem pensar em nada. Cê tá entendendo? É só assim que eu começo! Por isso eu me estresse! É que cê tá brincando! Eu sei que entre nós dois, você já ganhou mais! Mas cê virou meu freguês desde janeiro desse ano! Na semifinal da Leste eu ganhei dele! O Andrade tava aqui, já era o Tava pra confirmar, pode crer! Ah, miséria! Pedi um patacado, sabe não o que dizer! Alguém pode ajudar meu amigo aqui! Vou pedir pros outros ajudar você! Quem tem mochila, pega uma caneta, que ele pensou tanto que daqui a pouco ele pede pra escrever! Já que nós é baiano, meu cristal tá na ira! Eu vou incorporar e vou chegar na gíria! MC igual você me estressa! Pensou 4 minutos no ataque pra fazer uma desgraça dessa! É o que eu falei que eu não precisava pensar! Sinceramente, eu acho que isso é lógico! Seu rimo afeta o seu psicológico! Obrigado pela caneta! Assino o seu atestado de óbito! Você reparou que ele falou que só me ganhou na Leste? Isso é verdade, mas é fora do comum! Mas desde janeiro você tá ponhando pra mim! Você me ganhou na Leste, mas pra mim tá 5 a 1! Calma, calma, calma! Hipocrisia na batida! Como que o idioma é de você se no estadual eu te ganhei duas finais em seguida? Explica pra mim porque eu acho que eu tô ficando maluco! Talvez eu tô cego, eu tô com Alzheimer! Sabe a caneta que você pegou meu atestado de óbito? Guarda essa porra pra tu que eu faço tudo de freestyle! É que eu falei que desde janeiro você tá perdendo pra mim! Esse papo eu não tolero! Realmente eu perdi a mais pra você, mas esse ano ganho nada pro Yoga 2.0! Ai! É tipo um Pokémon evoluído! Sinceramente eu mostro que você é mané! Vou evoluir pois eu sou tipo Charizard, já você é Pikachu! Vou evoluir porque não quer! Ai! Pode crer rapaziada! Não tô entendendo nada! Perdeu no argumento e puxou o anime! Recomendo a namorada! Ai! É o ganho de você na Leste! Semana retrasada! Eu te atropelei! Eu mando free! A versão do Yoga 2.0 continua tomando 2 a 0 para mim! Ai! Eu acho que isso não aconteceu! Mas sinceramente eu tenho muito a te dizer! Eu ia ser humilde e ia te dar um 2 a 0! Mas eu peço 10 rounds só pra bater mais em você! Ai! Calma! Não precisa drop agora! Sinceramente você sabe que eu sou sagaz e tudo bem! Sem beat é gostosinho! No filme eu te mato que essa merda você não tem! Pode crer meu mano! Você tem que entender que do freestyle eu sou amigo íntimo! O freestyle é RAP! E se não tem uma poesia eu me contato com ritmo! Ou pode ser até o contrário! Ele falou que o Miguel da Leste eu sou líder! E o Yoga tá onde? Sabe o que eu recomendo pra você? Seguir o vice-líder porque o líder tá longe! O que eu recomendo pra você? Eu vou te amassar! Cê sabe que eu sou que pra... Irmão! Eu tô na pista! Eu te batia! Na frente do baiano! Já na frente dos paulistas! O que? Eu sou assim! Cê pode falar! Se você é meu freguês eu te mato em qualquer lugar! Eu sou tipo Júlio na hora de improvisar! Mas quando cê pensar em ganhar eu vou estar lá! Realmente, sinceramente Mas essa rima você mandou um homem, um seu demente Você repete seus vestes, você é o cuzão Falou que eu sou freguês, então eu tô certo Porque o freguês tem razão, ela não é Eu preciso lembrar Na frente dos paulistas, disse que vai nocautear Não sou líder do ranking da Leste, ô meu parceiro É que a Leste é muito foda, mas ganhei o Brasil inteiro Eu também, eu também ganhei Por isso que disse, eu falei Cês vão falar que tem estado onde as batalhas eu suscitei Você se mandou ali pelo que eu conquistei Porque eu me esforço, já que foi você que falou Que o que você tinha era nosso Então engraçado, agora cê tomou o pau Então parabéns, cê também fui finalista do Interestadual Eu também fui finalista do Interestadual Mas você é líder em chegar em uma final Você é o melhor que sempre se destaca Eu sou o que ganha a hora e você é o que ganha a pata Que engraçado, seu cuzão Melhor punch que cê mandou no Interestadual Eu que fiz lá pro Tubarão E aí, ô seu freguês Você viu sushi de Tubarão, seu japonês Ele vem falar isso pra mim Mano, tá mentindo Você sabe que você é fraco Cê tá fluindo Que ganha com mentira Tá lindo Porque eu perco sendo verdade Cê ganha sendo mentindo Cê que tá falando que eu tô mentindo Mentindo é você e cê tá achando que tá indo Eu venho falando a verdade, pode crer Então fale a maior verdade Que eu sou melhor que você Palmas e palmas e palmas e palmas Amarece Vamos aí, hein? Mó debate Mó debate Mó debate Mó debate Mó debate Terceiro 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 Já levanta a mão Já levanta a mão 4222, MC Solta o meu sapo vivo Pelo amor de Deus Que hoje é sábado Tá eu e a careça Só tá aquele dito Segundo aí Não é Agora levantamos aí Caralho E aí Eu mato esse cara na leste, não falo mentira, eu sou conto verdade Mas sou do tipo de emice que pretende perder a batalha e não amizade Mas tá tranquilo, tem pra entender, sinceramente que não tem mistério E se o assunto é batalha, cê quer ganhar, mas eu levo a sério Sim, mas não sabia, pensei que era só duas imas pra matar o meu conterrâneo da Bahia Mas tá suado, então deu pra lembrar, sinceramente que eu quimo na praça Ganho um pau limpa, só que eu começar, se te bater terminando, não tem graça Pode crer, mano, você é muito fraco, só falou mentira, não falou verdade Você falou que não tem pra batalha, mas eu prefiro perder uma amizade Eu sou muito fraco, irmão, eu te mato mesmo, nós tá no ring, aqui nós não é amigo Se cê quer um abraço, você instala o seu Tinder Não, só me diga, se é fraco, quer um abraço aqui na minha frente Eu vim pra batalha pra te atacar, cê quer um abraço, você tá carente Cê me entendeu, cê tá pedindo, deu, não, se atacando é briga É o mesmo que cê entrar no ring e pedir um abraço com o Anderson Silva Eu não pedi pra você me atacar, sinceramente você tá nervoso Sei que estou santo no que eu falei, será que é um mentiroso? Então já não para de entender, por isso que é Liam Pivet Eu acho que ele não é você, sinceramente cê sabe no tom Vim pro cimiter e voltem na cova, no clipe, no thriller Vai com o Jackson, vai com o Jackson, cê tá ligado que eu mando free se perde Você andando na caminhada de um zumbi, parece o seu open dead Você não entendeu, quer falar que o filho de Deus, nós tá indo a fera Porque todo seu filho de Deus faz razão na leste, é o inferno da terra É o inferno da terra, sinceramente, sabe que agora é delícia O inferno na verdade é a favela, o diabo é a polícia Então agora cê quer entender, sinceramente não vai perceber Falei, mas por diabo sou o Billy Dee, pra ser a calçada, assiste a C&V Cê tem que entender que cê no inferno, sua calçada é de Billy Dee Mas cê vai ver meu nome na calçada da fama Cê falou que o diabo é a polícia, mas nessa cê se comprometeu Obviamente o diabo nem a polícia, que o diabo é filho de Deus Pesci không Jvoll Da queere boaja Última semifinal Juradas J阪 Tversion Jtën Jtën Jh쟁 J하대 Jhz Trem Jhlishing Jh 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 Jjh Jh 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 oi 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 oi